Ultimamente, por quê? Porque tá chovendo muito, ventando muito, caindo árvore e aí a energia é cortada. Por isso, agora ao vivo aqui conosco, o meteorologista da Climatempo, Guilherme Alves, pra traçar um panorama do Brasil em mais um momento delicado desse verão 2024. O que você conta pra gente, Guilherme? Bom dia! Vamos começar por temperaturas recordes no Sudeste? Como que a gente pode esperar dos próximos dias? Bom dia, pessoal, tudo bem? Então a gente deve continuar com essas temperaturas mais elevadas ao longo dos próximos dias, né? Essa configuração já se mostrou nos últimos dois dias e ela deve continuar justamente por essa circulação de ventos mais a Nordeste, que vem mais Noroeste, Norte, transporte de ar mais quente do Norte, consequentemente deixando as temperaturas mais elevadas, tá? Ali principalmente na sexta-feira, entre a noite de quinta-feira e amanhã de sexta-feira, a gente vai ter uma situação de aquecimento um pouquinho mais elevado, justamente pela formação de uma frente fria próximo do litoral, ali de São Paulo, do Sudeste, né? E consequentemente tem aquele calorzinho pré-frontal que a gente chama e vai deixar mais quente, principalmente entre a quinta e a sexta-feira aí na região. Mas logo depois a gente vai ter uma mudança, a gente deve ter uma intensificação na chuva, né? E a frente fria, como o próprio nome dela diz, ela já traz uma massa de ar mais frio e deve dar uma amenizada nesse calor que a gente está sentindo aí ao longo das noites, principalmente no sábado. Agora, Guilherme, a situação está bem complicada no Rio Grande do Sul hoje, né? Depois do Rio de Janeiro no fim de semana, a chuva foi intensa no sul do país. Exatamente. A gente teve chuvas significativas em amplas regiões do Rio Grande do Sul como um todo e Santa Catarina também. Tem volumes extremamente elevados de chuva, acima de 50 milímetros de chuva de forma generalizada em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Algumas regiões chegando perto de 100 milímetros de chuva e, além disso, fortes rajadas de vento, né? Todos esses temporais que se configuraram ali pela região também trouxeram fortes rajadas de vento, vários registros, né? Aconteceu, além dessas fortes rajadas de vento, fortes chuvas, também teve registro de diversas descargas atmosféricas ali em todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. Guilherme, para São Paulo e Rio de Janeiro, qual que é a previsão de temperatura para hoje e para os próximos dias? Confere que a gente vai tomar um susto com o termômetro? Exatamente. A gente pode ter recorde de temperatura nos próximos dias justamente por essa configuração, tá? Nos dois, principalmente no Rio de Janeiro, né? Record de Prajaneiro, sempre importante frisar isso, né? Esse recorde que a gente pode se estabelecer principalmente para o mês de janeiro, porque a gente tem essa configuração desse vento mais noroeste sobrando mais quente e, consequentemente, essa configuração de pré-frontal, né? De pré-passagem de uma frente fria, ela já empurra mais a massa de ar quente, consequentemente, as temperaturas vão lá em cima. Então, a gente pode ter nos próximos dias, sim, o recorde de temperatura aí para Rio de Janeiro, São Paulo, devido a essa situação, né? Record de Prajaneiro, devido a essa situação que a gente está vendo aí de situação meteorológica, né? E isso é quanto, Guilherme? 35, 40, 45? O que dá para a gente esperar? O Rio de Janeiro pode chegar aos 40 graus nos próximos dias. Em São Paulo pode ficar em torno de 36, 37 graus. Então, é um valor extremamente elevado de temperatura para essa época do ano. Está aí o Guilherme Alves conosco, direto do Instituto Climatempo, contando o que vai acontecer aí nas próximas horas e nos próximos dias para você se programar. Guilherme, muito obrigado pela participação, um abraço, até a próxima, hein? Obrigado, até mais. Até mais, 9 horas, 3 minutos, já, já, mais notícias para você ao vivo. No Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV e também no aplicativo Band Play aí no seu celular.